Música Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galera, dessa vez mano, vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui O vídeo é um pouco diferente do que eu trago aqui, mas vamos lá, cara Primeiramente, eu quero pedir pra vocês, se vocês não forem inscritos aqui no canal, velho Vai embaixo aí, você vai perder no máximo, velho, 3 segundos, tá? Então vai embaixo, clica no botãozinho vermelho de inscrever e ativa o sino ao lado, tá? E também deixa o like aqui, né? Porque tipo, o like me motiva muito mais eu estar gravando vídeo, tá? Então bora bater o recorde de likes, eu conto com todos vocês e compartilha lá com seus amigos, beleza? Bom, saiu uma atualização nova do Minecraft, né? E cara, tá todo mundo, o pessoal lá do meu grupo, né? Dos meus amigos lá, que jogam também o Minecraft, que gravam também Tá sem entender até agora, tá ligado? Por quê? Porque a gente tá numa versão que é 1.3, né? No caso a 1.2, que é a versão beta da 1.3 E do nada, os desenvolvedores lançaram uma versão na Play Store, né? Que é a versão, eu vou mostrar pra vocês só que versão é, cara Vamos lá, a gente vem aqui na Play Store e vai colocar aqui o Minecraft, tá? Vamos lá, eu vou pesquisar aqui com vocês Esperar dar uma carregada aqui, né? Porque tipo, tem que esperar carregar, né? Beleza, eu ainda não atualizei Inclusive, eu já vou colocar aqui pra atualizar, né? Pra que eu vou entrar lá e vou mostrar pra vocês Quero ver, na verdade, como é que vai funcionar E beleza, a gente vai vir aqui em ler mais, né? Nas informações E aqui embaixo, velho, vocês podem ver que tá aqui na versão 1.5.0.0, cara Eu não sei se isso aqui é uma versão, sei lá, vazada, não sei, né? Porque tipo, mano, não faz sentido A gente tava na versão 1.3 e do nada vai pra versão 1.5, tá? É uma coisa bem estranha isso aí Eu não sei o que que é Eu fui lá no Twitter dos desenvolvedores, tá? Porque no Twitter, cara, você dá pra ver tudo E eu não encontrei nada em relação a isso Somente as notícias aí que saiu a atualização E eu entrei lá no site JetAndLog Pra ver o que que foi adicionado e tal E eu vi algumas coisas aqui que, na verdade, não foram adicionadas Mas que foi aí mudado, corrigido e tal Acrescentado algumas coisas que eu vou mostrar Vou tentar mostrar aqui pra vocês Porém, não vou mostrar tudo Porque eu não sei ainda, de fato, o que que tudo foi adicionado Então, assim que acabar de atualizar Cara, isso tá muito... Tá bizarro isso, tá? Tá bizarro, tá? Então, deixa o like no vídeo aí E assim que eu entrar dentro do Minecraft Tudo certo aqui Eu vou tá voltando aqui com vocês Então, um, dois, três e... Voltei, galera Acabei de entrar aqui dentro do Minecraft E possivelmente essa versão aqui não é uma versão oficial, tá? Porque tá aparecendo aqueles nomes brancos ali em cima Então, não é uma versão oficial Aqui tem uma foto de um golfinho E eu vi que agora a gente consegue Aqui tá em inglês, tá? A gente consegue agora dar peixe cru pro golfinho, tá? Então, tipo, eu tô muito ansioso pra fazer isso Vamos clicar em continuar aqui Beleza, ali tem embaixo 1.5.00 Vamos ver aqui nas opções Creio que não mudou nada, não sei Ah, calma aí Tem uma opção nova aqui, eu acho, hein? O toque... O toque afeta somente a barra rápida Como assim? Eu não sei o que que é isso Mas vamos ativar aqui só pra... Só pra gente ver, tá? Vamos ver o que que tem mais aqui de novo Ahn... Escala de guia Não sei o que, não sei o que, não sei o que Tá, acho que não tem nada mais por aqui Tem como jogar Acho que já tinha isso aqui Né, já tinha Eu tô... Tô... Mas ok, ok, ok Aqui tá... Tá tranquilo Nessa parte aqui das opções Tá bom Beleza, né? Beleza Então, eu vou criar um mundo aqui agora Vou criar um mundo Vou entrar e vou mostrar pra vocês aqui Na verdade, eu vou mostrar não Vou tentar mostrar, né? Porque eu não sei ainda o que que é Então, eu vou conferir agora com vocês, ó Galera, entrei na versão aqui No mundo, velho E olha só o bug Tá como se eu estivesse em um controle Não entendi, cara Olha só Tá como se eu estivesse usando o controle Eu não consigo mover nada da câmera aqui, tá ligado? Deixa eu clicar aqui nas opções aqui E eu não tô entendendo simplesmente nada Essa versão tá bem estranha isso aqui Olha só Eu não consigo mover nada Então, será que é por causa daquela opção que eu ativei, cara? Eu ativei aquela opção que era O toque afeta somente a barra rápida Não sei se é esse aqui Ah, sim, sim Entendi Entendi, entendi Aquela opção era pra Pra ficar basicamente tudo Parado aqui No seu jogo Ok, então Vamos lá, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui agora A parte Algumas coisas interessantes aqui Que eu achei nessa adição Que eu sei, tá? Primeiramente A gente vai poder agora Tá dando Peixe, na verdade Pros golfinhos Vamos pegar aqui o O spawn do golfinho Que eu esqueci qual é, cara Calma aí Deixa eu ver qual é o spawn do golfinho Nossa, velho Aqui o golfinho E a gente vai tá podendo Tá dando pra ele Salmão cru Bem interessante E antes a gente não poderia Fazer isso Eita, já tô quebrando tudo aqui Ok, então, né Vamos clicar aqui, ó Vou colocar Cadê o golfinho? Cadê o golfinho? Aqui o golfinho tá aqui Peguei um salmon cru E já apareceu aqui Um negócio alimentar E vamos alimentar ele Calma aí Que eu tô quase batendo nele aqui Opa, alimentei ele Vocês viram aí Que eu alimentei ele Ele ficou mais rápido Olha só Ah, eu acho que eu entendi Acho que quando a gente alimenta ele, galera Ele... Ó, ele fica parado aqui E ele fica mais rápido E acho que ele meio que quer fazer uma manobra Tá ligado? Nossa, achei muito interessante Ele tá soltando também essas partículas aí Se liga, velho Nossa, que bonito isso, cara Sério, que bonito isso Sério, vamos dar mais Vamos dar mais E olha só, velho Ele tá... Acho que ele quer fazer manobras Mas como é que é muito pequeno Não dá, tá? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar outro golfinho aqui E vou alimentar ele também Vamos alimentar ele Calma aí Tô batendo no golfinho, cara Meu Deus do céu O que é que eu tô fazendo da minha vida? Aí ele pulou E... Pera aí, calma Vem aqui, golfinho Fica parado Fica parado Vamos te alimentar Beleza, alimentei Olha o outro também E cara, agora é muito interessante Que a gente agora pode estar alimentando Os golfinhos agora, galera Então vamos fazer o seguinte Então Todo mundo da família Chuck Vai entrar no mundo survival Aí vai tentar achar o golfinho Vai pegar peixe Vai tirar print E você E você Tô mexicando aí Dando comidas aí Pro golfinho Você vai me mandar lá pelo Twitter Que é Arroba Chuck MCP Tá? O link tá na descrição É o primeiro link aí Só vocês clicarem aí E vocês vão conseguir Tá, beleza? Vamos lá pra próxima parte Agora, galera Eu fiquei sabendo que a gente tem como montar No cavalo esqueleto Debaixo d'água Eu não entendi basicamente E eu juro pra vocês Que eu não sabia Que tinha como a gente tá É... Montando Nesse cavalo esqueleto A gente agora pode andar, velho Olha isso Que interessante, galera Meu Minecraft crashou Mas vocês viram Que interessante, velho Mano Consegui andar Mano do céu Que interessante, velho E velho Sério Eu não sabia Que tinha como fazer isso, cara Na verdade Tipo Agora é só nessa versão Que a gente pode Quer dizer Agora a partir dessa versão A gente pode fazer isso Andar com o cavalo esqueleto Debaixo d'água, cara Mano Isso é incrível Isso é tipo Muito incrível, velho Muito, muito Incrível mesmo Olha só que interessante, velho O cavalo normal A gente acha que não consegue, né Porque tipo Acho que ele não vai ter fôlego e tal Mas olha só Que coisa bacana E que coisa legal, velho Sério Me falem nos comentários O que vocês acharam Disso aqui, tá? Vamos aqui agora Pra próxima coisa Que basicamente Eu não entendi muito bem Mas é o seguinte, ó Pra quem não sabe Foi adicionado um novo mob Que é esse mob aqui, ó Que se chama Dronet Esse mob aqui Que é o afogado, tá? Significa Dronet Significa afogado E também tem o zumbi aqui Normal, né? Bom, esse Dronet Esse afogado aqui Ele é o zumbi aquático Tá? Eu vou colocar ele aqui E aqui vocês estão vendo O zumbi aquático E esse outro zumbi É o zumbi normal Que é o zumbi Normal, né? É terrestre Mas Se a gente colocar ele aqui Agora Tem alguma coisa Que se a gente colocar ele aqui Ele fica aqui agora Tá ligado? Antigamente Tipo Acho que quando a gente Colocava ele Ele subia, mano Ele subia Mas agora ele fica E vamos ver se ele vai tomar dano E eu fiquei sabendo Que tipo Eu vi alguma coisa lá Eu li Que eu não entendi muito bem Que alguma coisa Sei lá Ele se transformava Se a casca tivesse aqui Ele se transformava No 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 zumbi Sei lá Normal e tal Eu não entendi muito bem Mas me falem isso Nos comentários aí Se vocês entenderam Essa parte aí Sério Porque sinceramente Eu não entendi nada Sobre isso E olha só Que tá Bem interessante Tá? Então galera Basicamente Foi essas coisas principais aí Que vieram pra essa nova versão Eu só não entendi Nossa Olha o zumbizinho pequeno Eu só não entendi a parte do 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 Cadê o cavalo aqui Meu Deus Só não entendi a parte Da versão Se chamar 1.5 1.5 Me fala aí nos comentários O que vocês acharam Sobre isso Sério Isso é tipo Uma coisa bem Interessante Eu sinceramente Não entendi Nada sobre isso Se você entendeu Me fala aí nos comentários E me explica aí Porque Quem tiver explicação Boa aí Pra isso Eu vou tá falando Eu vou tá Fixando aí Seu comentário Beleza? Mas é isso galera Esse foi o vídeo Basicamente Se vocês gostarem Deixa o seu like Se inscreve no canal Não esquece de me seguir Lá no Twitter Porque o Twitter É rede social Que eu tipo Converso bastante Com vocês E crashou de novo Tem esse problema Agora que tá crashando Minecraft aqui Mas like Se inscreve Valeu Falou E a gente se vê No próximo vídeo No próximo vídeo E a gente se vê